Como assim cara? Você recebeu dois ovos dourados porque eu teve duas avaliações de estilo Como é que eu tenho avaliação de estilo? Eu tô ganhando muita coisa Meu Deus, só por abrir o jogo Mas então, fala aí pessoal, tudo legal de envenenar aqui, é o Demi Pros mães chegadas no canal E hoje é dia de... Errei um pouquinho o time, né? Mas foi bom, foi bom Vamos lá então, continuar Partiu! Cara, se eu fico um dia sem jogar o jogo, eu já esqueço os botões Então não pensem que a série tá demorando um pouco mais, tipo, cada vídeo Que eu vou esquecer os botão porque eu tô demorando pra gravar Não, eu tô gravando seguidão, só que é porque, tipo, eu joguei Bloodborne agora Então eu vou esquecer os botões 15 de junho, 8h57 da manhã Trish, ela... Ela foi capturada, eu lembro disso Mas eu não sei o que aconteceu com Dante Caramba Você não pode viajar aqui em um carro Sim, nós sabemos, nós estamos esperando você O cara é bonito, hein, meu Nossa, eles falaram que ele parece o Matias, velho, não sei onde Eu gostei Eu gostei de ver que você se veja tão bem Você também, eu acho Eu encontrei essas... Nossa, ela também tá muito bonita Agora será que a gente vai lutar junto? Imagina? Yo, lady, wake up It's time to get to work I was just told to get some rest Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path So start digging Come on, get up, get up, get up Got something to wear that's good for digging? A luzinha censurando tudo Que isso, cara Escolhi seu personagem Ah, eu posso escolher Ah, e agora, gente? Eu gosto de jogar com os dois O V é muito legal Só que faz tempo que a gente não joga com o Nero, né? Acho que seria melhor a gente ir com o Nero Acho que ele tem mais capacidade da gente dar mais dano O V, né? Fica mais de stand by Deixa... Vai ser legal a gente lutar Junto com os bichos do V Então vamos ao Nero mesmo Apesar de eu ter gostado de jogar com o V Personalizar Ver o que tem de bom pra hoje Raio de pétalas Não dá pra ler, mano Roll Ride Roll Ride Tá mais pra isso, né? Nossa, esse é muito legal, olha Achei ele bonitão Tá, a gente tá com 18 mil Nossa, eu ainda tô com a fisca um pouquinho abaixo Por conta do Bloodborne Eu acho que vou ter que colocar pra cima Senão vai tampar o estilo Pulando a mesa, dois Puxada com cabo, dois Isso aqui é o quê? Isso aumenta... Alcance maior A gente não precisa disso aqui agora, né? O braço não tem mais tanta... Não é mais tão interessante pra gente Igual era antes Pelo menos Eu não achei que... Ou seja Melhoria final do sistema de Exceed Esse aqui é pra carregar mais o negocinho Não sei se a gente precisa ficar carregando muito ele, não Sequência da sorte Dois Ah, alcance maior Boa Esse aqui é legal Blue Rose ainda não Habilidade Acho que tá bom assim Vai, vamos juntar um pouco Ah não, juntar nada Juntar nada Item Ah, 18 mil Poxa, eu podia ter comprado uma vidinha Vacilei Vamos sair da personalização, vai Deixa eu ajeitar aqui Pronto Tá ajeitado Nossa, é bom que o jogo nem minimiza Olha Coisa linda E vamos lá Lembrando Se você estiver curtindo Não esquece de deixar o like, hein Ajuda muito Eu li um comentário Que falava sobre esse lance de conexão da rede aí Então Olha lá D&MC Crew Basicamente uma gameplay que roda de fundo E essa gameplay que roda de fundo é tipo De alguém Por exemplo Quando era Eu próprio Sabe Digamos que eu passei daquela fase de um jeito E sabe Pera, pera Deixa eu tentar explicar mais Tá vendo ali, ó O V Aquele V ali tá se movimentando Igual o D&MC Crew ali Se movimentou no jogo dele lá Entendeu Inimigo novo Riot Ah, vai ser o tipo de inimigo que fica escondendo Ah, para, né Ah, para, né Oh, Vitor Esqueceu de pegar aqui, mano Olha lá Olha lá O V já tá Sendo a porrada Aqueles lá, ó Aí tem aqui também Calma, calma Tô só lembrando os botão Oi, já? Ah 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 Ah, a gente vai meio que quebrando a tesourona dela e daí quando ela perde tudo ali, dá até uma camerazinha lenta assim quando você quebra. Hum, agora as coisas fazem mais sentido. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui, o volume tá muito baixinho. Eu abaixei porque o som do Bloodborne tava muito alto, mano. Nossa, que jogo delicinha Bloodborne, hein. Eu comecei meio travadão ali na luta contra ela porque eu fiquei apertando o botão de onalógico pra ver se mirava, sendo que é R1, né. Mas eu já peguei amanhã, vocês viram? Eu não tô jogando tão mal assim, tô tranquilo. O que é agora? Ah, tá. Aqui é só pra pegar um negocinho dourado. Até agora a gente não gastou nenhum, né? Isso aqui é pra reviver. Meu Deus. Ah, véi. Que azar, eu caí no meio da escada. Voou, ele vai correndo meio tortinho. Me lembra, sabe quem? Niko Bellic. Vocês lembram no... no GTA IV, o tanto que ele torcia o braço? O braço não, desculpa. O tanto que ele torcia o corpinho pra correr de lado assim. Que isso? Entendi já, tem que matar o bichão lá. Pô, oi já. Calma aí, foi? Foi bosta. Aí, foi agora. Que da hora! Mano, cadê a música? Tô sentindo falta de música. A gente conseguiu um Savage. Porque a música tava... Fueco, fueco, mano. Vamos usar mais um desses. Eu nunca consigo carregar direito a Blade. Ah, isso aqui é desse bicho novo. Cara, o golpe novo... Mano, por que tu não tá dando... Ah, esse daqui? Puxa, não gostei, não gostei. Espera aí, espera aí. Vamos mandar esse braço embora, então. Ah, esse braço, ele... Nossa, ele é muito massa, mano. Nossa, eu carrego o braço. Olha isso. Que louco, velho. Olha o braço. Nossa, aquele braço ali vale muito mais a pena usar ele carregado. Vocês estão ligados que eu tô usando o braço na base do... Da sorte, né? Eu só tento usar, eu ainda não decorei o que cada um deles faz. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Eu tenho que correr? Certo, peguei um bracinho novo. Não, neném, volta aqui. Deu ruim. Mano, mira no bicho. Oi! O que é isso aqui, velho? Tá me atrapalhando. Acho que a pior coisa desse jogo aqui é só a mira mesmo. Porque de resto, tudo funciona muito bem. Mas o jeito que a mira funciona é meio... Meio troll. Tipo, quem já jogou deve saber como é que funciona aqui. Mas quando você mexe a mira, aqui, ó... Ela funciona, tipo, em... Como se tivesse sensibilidades diferentes pra cada área que você mexe. Então, não é lá muito precisa, não. Muito pelo contrário. Tem nada de precisão. Cara, que pra baixo era pra direita ali. Acho que pra direita ali foi de onde eu vim, né? Nossa, o tamanho dessa área. Eu vou me perder muito. Eu vi gente gritando, já. Ah, é o passaralho do V. É o periquito. Tá gritando. Olha lá, ele lá, ó. Olhinho branquinho já. Nossa, o demônio tá destruindo todo mundo. Essa foi a direita. Apenas. Tem que ir atrás. Ali. Ali. Merda Nossa Eu mandei um braço no bicho ali Que ele ficou com um negócio Sei lá Olha o meu bolinha desse aqui Ele virou uma metralhadora Não, uma metralhadora não Sim, sim, não Uma furadeira Oi Será que tem alguma coisa que aumente o dano do nosso tiro Com corte de giro ali Do nosso rondinha O que eu tô achando mais satisfatório até agora É conseguir dar cada tapa e já carregar a espada E dar tapa e carregar a espada É muito bom, mano Acho que vou descer Não, calma aí, né Se tiver alguma coisinha pra cá Não, daqui foi de onde a gente veio Deixa eu só pegar esse braço Pô, não foi daqui? A gente já tinha quebrado, não já? Acho que já Ó a Garcia O Garcia Negocinho de orbe ali Não, só uma luzinha Ah, não, é assim Eu vi essa luzinha meio vermelhinha aí Tamo com 20 mil orbes Tá pouco, né Parece que não tá subindo Acho que é porque eu tô gastando muito, mano Eu podia juntar um pouco mais Ele correndo meio de ladinho Vida, vida, vida é bom Carregar logo o nosso tiro Ah, bichinho que boa Ah, bichinho que boa Ai, pensei muito errado Que isso? Eu vou jogar com você Ele carregado é muito mais legal Ow O que que é esse meu tiro O meu golpe do braço fez? Eu não sei o que que o meu braço fez Eu sei que eu gastei ele todo dia inteiro Por à toa Que eu preferi fazer Eu soltar ele carregado, né Dropou nada Ah, tem mais um braço ali Uh Booster Tem alguns que eu acho mais legal Gastar mesmo Tá ligado? Porque já que tem muitos mesmo Não tem problema, né E é relativamente barato Gasta inteiro pra soltar o tiro carregado Que eu acho muito legal O tiro carregado de vários deles E já outro já vale mais a pena Ficar dando um golpe fraquinho, né O que é isso aqui, mano? Minigame? Minigame da escadinha? Hum Não queria estar caindo aqui Hum Defendeu meu golpe, safado Não quero fazer isso Foi Eu só queria mandar rodadinha no ar Eu tô até agora tentando Simplesmente fazer o combinho certo Os bichinhos não conseguiram subir, tadinhos Não, eu tô toda hora apertando o que eu tô errado Subiu pro B10 Sem eu fazer nada Só zoando a cara do bicho Eu queria conseguir carregar o golpe Nesse último hit aí Só que eu não consigo Assim, ó Assim, ó Vou, vou Calma, calma Ó Não vai roubar, né Ah, consegui É só se concentrar, mano Só ficar de olho Onde é que o ataque termina, né Depois da rodadinha que eu tenho que apertar o botão Ah, dois Caiu já Eu acho que esse aqui já foi Mano, eu vou morrer Acho que vai ser minha primeira morte, será? Hoje não Hoje não Nossa, foi sem querer Eu não tô atacado Aí Faz alguma coisa aqui? Esse aqui quando a gente quebra, ele já vem todos, né Eu não preciso ficar passando em cima, né Ó lá Às vezes eu nem passo em cima e já pego tudo Deixa eu ver o que que tem pra cá antes Hum Zombizinhos Gosto com vontade de espirrar, velho Ai Rise and forward, Spencer Ó Ó o Spencer Aí, saindo de baixo da terra finalmente A gente tem que matar um boss pra derrubar um desse aí uma vez, não foi? O primeiro desse Esse segundo aqui deve ser bosta também Esse capítulo aqui tá sendo um pouquinho mais longo Ah não, 20 minutos ainda Caramba, mano Ai, meu Deus Cara, é dois tapas pra derrubar esses bichos Deitou esse tapinha só, tadinho O golpe do alto é muito bom, é muito rápido Se você vai carregando, cortando o giro junto Nossa Funciona que é uma beleza Esse lado aqui não tem nada, né Acho que não Cara, o cenário tá bonito, hein Nossa Quando você olha lá pra cima, então Que legal E lá vamos nós Olha, eu tenho vários negocinhos orbes dourados, tá Então pode matar uma vezinha, não tem problema não Vai ter chefe aqui Tá muito aberto Hum Vai ser dos bão E aí, Matias Tudo bom? A gente vai enfrentar o comandante fraturado Imagina se ele não tivesse fraturado Meu Deus Ah, daí Eu vi O vídeo já tava gostoso sendo natural Imagina agora, puto O Nero, ele me cheira já Personagem B10, sabe O Vi não Por isso que é legal ver ele sendo assim E aí, já começou a luta já Toma Amigo, vamos fazer o seguinte Vou começar assim contigo, ó Mano, eu não consegui Eu tenho que pegar o cara Meu Deus É muito fraquinho Toma Ah, eu atiro Daí eu explodo Mano, o bicho tá tomando sacode aqui Queria dizer nada não Tô tirando onda com esse cara Cara, esse aqui é o golpe mais legal de todos Que zona, hein Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí o que tá crescendo Mas tá delicinha Vem cá pra cima, vem Eita, fui longe Só falta um já Mano, não teve nem vida de boss Aqui não é chefe não Aqui é inimigo novo Não tô conseguindo carregar a espada Tô errando tudo Vou fazer o seguinte, ó Mais um Pá, foi meu primeiro hit que eu tomei, hein Tô de raiva também Acabou Não sei se eles ficam renascendo O chão caiu É claro, não sei se eles ficam renascendo aqui Não sei se eles ficam renascendo aqui Não sei se eles ficam renascendo aqui Tô desesperado aqui? Já se cansado? Eu só lembrei um pouco O que? O que? Essa cidade foi atacada Uma vez mais Que isso? Isso foi a casa. Aqui é onde nós partamos de forma. Você vai lá. Você vai perder todo o divertido. Não. Eu devo procurar o Espada do Devil, Sparta. O que? Sim, eu não acho que isso é uma boa ideia. Confira-me. Você não é o único que pensa isso. Mas para ganhar essa luta, nós vamos precisar de toda a ajuda que nós podemos conseguir. Não é o único? O que você está dizendo? Cara, ele conversa com o periquito e com a pantera, né? Que eu chamava de puma, mas na verdade é uma pantera. Apesar que eu acho que tem puma preta também, não tem? E lá se foi mais um capítulo. É esse de super incrível. É isso. Olha isso, rapaz. Bom, bom. Bom, bom. Vamos mais uma, né? Por que não? Legal que está fazendo toda a timeline. Ali. A gente sem bracinho, droga. Mas fica mais legal do que aquele lá que parece um parafim. Não tem razão pensar sobre isso. Não tem razão pensar. E aí? Ah, julgar pelo ra... Aproveite o toque de longo alcance desse... Impossível, né? Ó, vamos pegar aqui, ó. Última melhoria pra coloria. Adicione poder explosivo às suas balas especiais. Eu acho que eu vou querer aprender isso aqui. Nossa, tô com 61 mil! Gente, o que que aconteceu aqui? Eu tô com 61 mil. Eu vou pegar o da arma, mano. Para de falar mano. Magulho chato, velho. Mano, tudo é mano, mano. Qual foi? Eu vou comprar também um gob azul. É isso. Mais vida pra gente. E por enquanto... É disso que eu preciso. Eu não vou comprar nem um braço, não. Vou começar a missão. Fala, vingança. Fala, vingança. Eu vou pegar você, big bastard. Eu vou pegar você até aqui. Calma, é que tem muito caminho pra cá. Ela fechou aqui. O... Ele tá falando de quem? Ele quer vingança com o quê? Eu não entendi muito bem, mano. Carregar minhas arminhas aqui. Eu só tenho sempre que dá um ataque, porque senão eu gasto meu tiro quando eu solto o botão, sabe? De carregar o ataque, de carregar o tiro. De... Recarregar a arma. Isso, isso. Lá vem. O que diabo? Isso é ruim. Cara, é o inimigo padrão. Por que você tá achando isso aqui ruim? Gente, eu dei upgrade na arma e parece que tá a mesma bosta. Será que eu tenho que carregar mais? Com mais tempo. Tô carregando ainda, só pra ter certeza. Tô carregando ainda, só pra ter certeza. Tô segurando até agora o botão. É. A prova que eu tava segurando é que quando eu soltei ele deu tiro, né? Eu esqueci de dar um... O ataque. Não, ombre! E aí, gatão! Não vou gastar tiro em ti, não. Parece que daqui é alguma coisa, é? Acho que não. Bom, tomara que ele nem esteja deixando nada pra trás. Será que tem pulo duplo nesse aqui também? Até agora eu não vi. Talvez eu tenha visto que seja caro e eu não tenha pegado e eu esqueci. Tchau, tchau. Toda hora eu tô carregando no tempo errado, mano. Era mais jogo quando eu carregava os dois primeiros golpes, assim, ó. Essas câmeras lentas no final é muito massa. Eu queria conseguir colocar a facecam em algum lugar que não atrapalhasse, tipo, alguma coisa. Mas aqui em cima atrapalha, fica em cima da... Do... Dos orbs ali. Um pouquinho em cima do estilo. Eu poderia colocar no lado esquerdo, mas tampa o HUD. No esquerdo também não fica bom. Nossa, lembrou muito quando foi essa cachoeira subindo aí, hein? Não lembrou. Vai ser... O quê? O quê que chegou? Ah tá, minha carona chegou. A gente ia pegar carona antes aqui? O quê que eu faço? Pra cá. Ai, finalmente o bracinho. Esqueci de comprar um bracinho naquela hora. Bom, finalmente, hein. Pra lá, né? Nossa, mano, eu tô com muita vontade de jogar o Bloodborne mais... Mais... Mais Bloodborne. Ah, velho! Por que que eu sou assim? Pronto, é só subir agora. Não preciso fazer mais nada. Mais nada! Não, velho! Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto agora. Eu não consigo ficar quieto, né? Deixa eu continuar subindo. Ah, o negocinho tá saindo. Ui. Isso aqui não é pra... Como é que funciona mesmo esse negocinho? Eu tenho que atacar, dar tiro... Ah, é dando tiro. Não entendi. Ué, não entendi. Pera aí. Vai lá, mira. Faz a boa. Ah, eu tenho que dar tiro nos dois daí? Ah, eu tenho que dar tiro nos dois daí? Cara... Será que tiro no normal também dá? Cara, o mais foda é porque ele pegou cisma em mirar nesses bichos aqui. Pera aí. Deixa eu cuidar dos senhores. Que é o bicho mais fácil que existe, né? Pronto. Agora se me dá um minuto... Ah, tem um aqui também. Hum... Cara, consegui. E nem era pra fazer... Pra ser desse jeito, eu acho, hein? Eu acho que a gente ia abrir o negocinho ali... De algum jeito a gente conseguiria abrir o negocinho ali... E daí iria ficar disponível se pá. A gente já vai pra lá agora, eu acho. Esses dutos atravessam o... A... Transportando o sangue coletado no mundo humano. Entregue-se ao fluxo e você será carregado pela árvore. Mas seja avisado, não há volta depois que você entrar. Onde está isso? Hum... Não sei se eu quero ir não. Opa! Vamos lá, vai. Tomara que não seja algo secundário. Eu vou ficar muito chateado, viu? Que bizarro. É o caninho do Mario versão Dev Me Cry. É o caninho do Mario versão Dev Me Cry. Malucão. Maluco. Doidão. Pera aí, deixa eu ver. Aqui tem alguma coisa? Tem. Orbs. Vamos. Ali tem outro desses aqui que tá fechadinho, ó. Aqueles espetinhos fechados. Aqui tem vários deles. Onde será que eu abro esses espetos aí? Tem alguma coisinha aqui? Não, não, não. É só umas brechinhas que tem. Pensei que fosse alguma coisa, né? Não custa nada dar uma olhada. Ai, ai, ai. Ai, eu não queria ter caído. Não, não, não. Não, não. Nossa, né. Esse combo é o mais legal. Ai. Ai. Ah, mano. Nossa, que legal. Nossa, que da hora. Pô, mano. Mas você é chatão, hein. Mano, mira pro lado certo. Tem algum bicho vivo ainda. Tá. Tô. Axi. Hum. Gostei desse braço aqui, hein. Como é que eu faço pra trocar? Não Sei que parece curioso eu querer trocar o braço Que eu acabei de falar que é bom, mas é porque Eu achei legal, mas eu gosto mais dos que eu Que eu carrego e faço algo muito massa Eu carreguei um ali na hora que eu jurava que eu ia detonar todo mundo Se fosse aquele meu braço de De laser Nossa, eu tinha de lacerar todo mundo ali em segundos Quisca A gente vai enfrentar um cabrito Um bafomé Um bafomézinho de gelo Ai meu Deus, quisca Cai esse pé Ó o bafomézinho Toma, toma, toma Toma Coitado do bafomézinho de gelo Mais um bafomézinho de gelo Mais um bafomézinho de gelo Mano, o bicho não é levantável Assim, eu consigo puxar ele na corda Ou seja Torna muito mais fácil Ficar puxando ele enquanto eu pulo Tranquilinho, tranquilinho Pera aí Pera aí, pera aí Agora eu me perdi Pra lá, né Putz, a gente voltou Ah não, é só outro mesmo Pera aí Que antes tinha um bracinho atrás Ah, se é Mano, se eu cair Eu vou cair onde? Ah não, é só um buraquinho mesmo Tá bom Então o grande segredo é a gente conseguir S no final do rolê Pra conseguir muito mais orbe Então tem uma vantagem sim Se você consegue terminar com um estilo Meu Deus, igualzinho era antes É uma Nico da divindade Que é status da divindade Mano, é a Nico, velho Usei as status da divindade pra trocar ovos vermelhos por talentos Quando apareceu o Baphomet Me lembrou na mesma hora Final Fantasy XVI, velho Nossa, que jogo, hein, mano Se você não viu meu vídeo de Final Fantasy XVI Se você não jogou a demo de Final Fantasy XVI Cara, eu recomendo muito Tem bastante cutscene, tem Mas são, assim, ó Muito jogo não te dá as mesmas emoções Daquelas primeiras duas horas que tem Na demo do Final Fantasy, tá ligado? São duas horas ali de uma história boa Então, assim, vale a pena, tá ligado? Caraca, é a Nico mesmo, velho É a Nico com um negócio de leão na cabeça Esfinho em qualquer direção com um pulando a mesa Eu acho que vou comprar um desses aqui Será que não? Salto duplo, 20 mil Hum... Acho que vale a pena, hein É porque quando eu pego o salto duplo Eu sempre saio pulando Igual uma macaca É horrível Vou pegar, vou pegar Pega o salto duplo E daí a gente vai gastar um pouquinho mais com Devil Breaker Deixa eu ver esse aqui Móvel que permite que você cancele ataques Com onda de choque Ou dispare um raio concentrado Esse daqui é o do raio concentrado Legal E esse daqui é o normalzinho Genérico Ele expl... Ah, esse daqui só exploda Só explode mesmo Não é tanta coisa assim Punchline Até pra montar nele e se mover Esse daqui é paia também Punchline Use pra quebrar a proteção de inimigos Esse daqui eu acho que carregada Não faz bosta nenhuma Você controla a duração do momento Com poder secreto Que energiza a Blue Rose E a Red Queen Cara, esse daqui é massa demais Esse tomboy A gente fica muito tuning Quando usa ele Ó, esse daqui ó Com um só golpe Usando a técnica destruidor Do Devil Breaker Pode matar com um só golpe Ah, esse daqui mata com um só golpe É tipo um bolinha Finalização mesmo Pupupupu E mata E daí quebra Mas mata Nossa, que da hora Esse daqui puxa inimigos pesados Ah, ele traz pra perto Daí Ó, projeta um campo espacial Que diminui a velocidade Dos objetos em seu alcance Que doideira No fim, o que eu mais gostei Foi o tomboy Tá E o punchline, né Dá até pra montar? Não O da energia poderosa Também é massa Beleza, vamos sair daqui Fiquei com 5 mil, tá 5.900 e ploques Caraca, tá todo brilhosando Cara Essa ambientação aqui Tá muito foda Tá me lembrando O inferno do God 1 Cara, se o God 1 Fosse rolar um remake dele O inferno seria Mais ou menos aqui assim Nessa pegada Acho que a Santa Mônica Vai guardar ainda No Na manga, sabe Algum dia fazer um Vamos gastar esse braço aqui Pra ver de qual ele quer Que da hora, velho Nossa, a minha Meus amores Pô, tu estragou Ah, velho Eu não posso tomar dano quando rola isso aí Esse aqui era o do laser Eu tentava mandar um laser nele se tudo Eu ia ser muito louco Meu Deus O cenário só caiu Mano, eu perdi um orb azul Eu tinha visto um orbzinho azul ali Só que eu não sabia que eu ia perder ele Mano, eu perdi um orbzinho Esse aqui é o principal zonê E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, difícil matar esses carinha, hein? Muita vida, velho. Acaba sendo fácil de esquivar deles e tudo mais. Eles são bem previsíveis, mas assim, o bichinho que não morre. Talvez isso esteja faltando pra mim fazer alguma coisa pra dar mais dano. Pô, não vai ter nenhum bracinho aqui atrás, só um negocinho de... Eu não quero. Vou só naquela ponta de lá agora, pra ver se a gente não deixou nada pra trás. Acho que é lá atrás aqui mesmo. Entrar mais um cano. Subir o cano, no caso. O jogo tá muito gostosinho, velho. Eu tô sentindo um pouco de falta da trilha. Trilha sonora, tipo, ela vai empolgando conforme você vai conseguindo mais combo e tal, mas às vezes simplesmente não tem trilha sonora de Devil May Cry. É uma trilha mais tensa que eles sentaram faltando. Cara, que legal. Agora que eu vi como é que funciona o golpe da... Dessa arma aqui, que ela quebra, né? Quando você é interrompido. Ficou mais foda ainda o jeito que a gente passou daquela sereia lá. E lá vamos nós. Caraca, esse bicho morreu muito rápido. Caraca, esse bicho morreu muito. Apocalipse. E repara, ó. Sem música, praticamente. Esse combo é o mais legal, não tem nem como. Quando fica um x1, é muito bom usar ele. E uma coisa que deixa esse jogo aqui roubado, só que é legal isso, é que a qualquer momento você pode cancelar o seu golpe. Tipo, eu tô aqui atacando. Ah, pulei. Ataquei, pulei. Sabe? Ataquei, pulei. Eu posso pular, eu posso defender. Sabe? É muito rápido, eu posso esquivar. Ataquei, esquivou. Eu cancelo qualquer golpe com isso. Coisa que alguns jogos, tipo o Lies of Pi, por exemplo. Muita gente tava reclamando por ele ser mais travado. Só que a verdade é que jogo Souls-like, muitas vezes tem isso daí de propósito mesmo. Porque se você tá atacando, você não consegue estar defendendo. Você tem que esperar até todo o movimento e acabar. E isso torna o jogo mais difícil, porque daí você tem que usar mais direitinho e você é muito mais punido, né? Ah, cara, eu não vou descer ali só pra pegar aqui um pouquinho de orbe. Ih, eu vou ter que fazer... Ixi Maria, eu vou ter que fazer várias coisas aqui. Mira no lugar certo, mira no lugar certo, mira no lugar... Poxa vida, cara, ele mirou embaixo. Tá, eu entendi o que que é pra fazer. Mais ou menos. Ô, droga. Esqueci, tem que subir aqui. Vai dar quase uma hora já, hein, de vídeo. Quase uma horinha. Acho que agora eu vou pular pra ali, faz mais sentido mesmo. Ué. Ah, quando eu tô no ponto certo... Mano, aquele dali, aquele dali. Eu não entendi até agora como é que funcionam esses bichinhos, véi. Até agora eu não entendi como é que funcionam esses bichinhos. Só faço... Desgosto. Essas partes. É só desgosto. Comigo mesmo, com a minha pessoa. Pulou pra cá, beleza. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Eles ficam bonitinhos. É daqui de cima que é mais fácil. Ó lá, um deles tá bonitinho, o outro não. Mas como é que eu faço o outro ficar bonitinho também? Ó, viu? Ah, já foi, já. Esse ali é um bônus. Não, mas eu preferia ficar sem o bônus! Ah, velho. Eu ganhei uns orbezinhos, mas o que que adianta? Se eu perdi tanto tempo da minha vida? No meio desse tempo, eu conseguiria oito vezes a quantidade desses orbes aí. Enfrentando inimigos, batendo neles, enchendo luz. Enchendo luz. De porrada. Funcionaria muito melhor. Não, achei que ia cair de novo. Meu Deus do céu. Não, não. Nossa senhora. Isso. Pronto, pronto, pronto. Agora foi. Acho que olha que é desse foguinho no chão aí. Mais uma braceta. Gente, daqui eu consigo pular pra onde? Ah, daqui eu consigo voltar. Se eu não quiser voltar, o que eu faço daí? Não, louco! Ah, esse aqui parou o tempo. Ah, será que eu tenho que cair atacando ali? Ah, será que eu tenho que cair atacando ali? O que eu faço aqui, gente? Eu não faço a menor ideia do que é pra fazer. O que eu faço aqui, gente? Objetivo sem tocar o solo. Ah, eu tinha esquecido como é que era isso aqui. Ai. Que vergonhoso. Foi bom, rapaziada. Ó, o Dave Jones aqui apostou de mim. Sem minha permissão, tá? Já falei pra ele sair. Ai. Nossa, mano. Como é que eu vou fazer isso aqui sem tocar o chão? Gente, nossa. Tem uma recompensa muito boa ali atrás. Cara, a gente perdeu um negocinho desse dia azul. Vocês lembram? Eu não faço ideia de como é que funciona esse bichinho, velho. Porque eu não tinha visto como é que funciona ele. É só dando tiro mesmo? Eu tenho que ir lá e meter um pipoco nele pra conseguir agarrar mesmo? Igual a gente fez aquela vez? Eu não sei. Pô, toda vez que tem a ceninha, não, né? Dá licença. Dá licença. Ah, velho. Não dá pra colocar nele. Dá licença. Dá licença nele, velho. Nossa, eles colocaram muitas ceninhas pra tu conseguir recomeçar, velho. Vou tentar dar um tiro mesmo. Meu Deus, mas tu não mirou certo, né? Tu não mirou certo, né? Senhor nerinho. Vamos mais uma vez. Mais uma vez, daí eu desisto. Mais uma vez, daí eu desisto isso aqui. Porque, olha... Ah, depois não dá pra dar o segundo pulo. Por isso que eu tô tentando dar o segundo pulo aqui. Não dá. Vou tentar mais uma vez agora. Mas essa aqui é definitivamente a final e última. Porque eu estou com fome. Tá? 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 Nossa, foi muito perto. Não! Ah, velho. A gente foi tão perto. Eu vou tentar mais uma. Mais uma. Essa aqui é a definitiva. Tá? Não! Jogo, por que você mandou eu sair, jogo? Eu nem queria sair. Não, vou mais uma. Vou mais uma. Oh, oh, oh. Aê, poxa vida. Eu apentei em X e o jogo jogou pra direita na hora. Aí eu saí. Flow de destino falando. Então não vai passar dessa próxima, mano. Cai fora. Meu Deus. Ah, meu Deus. Tem que ter. Tem que ter a... A malemolência. Entendeu? Tem que ter a malemolência. Não pode só sair dando ali. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Última, última. Essa aqui... Essa aqui é sério, é sério. Essa aqui é a última. Tô nem zoando. Essa aqui é a última. E aí Não, por que? Cara, de novo essa aí tá bugada Vocês viram? Eu fui pular e bati a cabeça no teto Não, mais uma, mais uma Eu mereço mais uma pelo bug Só por causa do bug Ó, foi 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 Não, 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 não Ah, velho É muito bugado Tá, tá, eu tenho que ter um pouquinho mais de calma Eu tenho que aproveitar um pouquinho mais do meu tempo Mais uma Essa aqui é a última Que agora eu já aprendi tudo o que eu precisava aprender E juntando todos esses conhecimentos Prévios A gente com certeza vai conseguir Aquele orbe Agora, pessoal Juntando tudo o que a gente conseguiu aprender Né A gente vai conseguir Então é isso O que acabou de acontecer Não aconteceu de verdade Só imaginaram Foi um dia O que acabou de acontecer Nossa, agora eu tô vendo tudo em câmera lenta Impressão, meu jogo deixou as coisas mais em câmera lenta agora O jogo é family friendly nesse nível Agora eu tô puto Agora vai na base do ódio, meu Na base do ódio costuma funcionar, tá Então confia Ó Por que tu não foi lá? Por que tu foi pra aí? Eu acho que o último é bait Eu acho que o último é bait A gente não precisa chegar no último Eu acho que o seguinte é bait Um Eu acho que o último é bait Ah, aqui tem que ser bem viradinho pra lá Yes, o último Você precisa ter um delayzinho Senão você não consegue A gente foi reto nele Até porque eu tava com a cabeça De só pisar ali no chão e pegar Não, você tem que cair em cima dele, porque senão Fracassa, né? Faz todo sentido Ah, então a gente vem pra cá só por algo secundário Nosso objetivo, na verdade Ah, é ali em cima O bom que desafio aí é um grande treino, né? Porque senão eu ia continuar treinando Mas me ferrando várias vezes Nesse tipo de desafio aí Tá, agora vamos lá Torcei pro boss já tá perto E o vídeo não ficar com duas horas Por conta de 45 minutos num desafio besta Né? Vamos combinar Ah, então é o senhor que tá aqui Uh! Aí sim, hein? Aí sim, hein? Gostei, gostei Lá vamos nós Tudo sui Tudo sui Bom, finalmente consegui Agora, sobre essa espécie Hora de me vingar, então Finalmente cheguei Hora de me vingar Vamos lá se vingar, então O telefone aqui? Ele ainda funciona? Nossa, o telefone Como é que ela vai chegar aqui, velho? Como ela vai chegar aí, velho? Ele tá com a revista na cara Ah, tá Ele dormiu com ela, entendi Ele levou a revista Que doideira, velho Oh, minha querida Deixa eu entrar E aí? O que que tem de bom? Ah, tô com 13 mil só Nem vale a pena Vou comprar outro Gérbero Gérbero Quer dizer E vou comprar também Um tomboy Não, dois Não, que isso Dois tomboy Agora vamos equipá-lo Eu vou equipar esse daqui, né? Não Eu vou ter como deixar vários logo aqui Vou pegar esse aqui pelo tomboy E esse aqui pelo loucão Beleza Esse aqui pode ser Esse aqui que eu gosto Esse aqui pode ser Esse aqui Pronto Assim a gente já tá Bem demais Só de ter vários bracinhos É pra cá mesmo? Nossa senhora Eu consegui perder os dois Vamos lá Não, não, não Eu carreguei meu braço Eu carreguei meu braço Sem querer Carreguei meu braço Sem querer Agora tem que continuar Sem Ai, meu Deus A impressão Minha tem como Carregar o braço Duas vezes Ele carregou uma vez Depois ele carregou de novo Ah, eu carreguei o braço Sem querer, velho Não aparece inimigo normal Não Ah, dá pra cancelar Ah, não acabou ainda não Acabou Nada atrás Tem que dar aquela Sempre aquela olhadinha, né Hora da nossa vingança Mas a gente não tá indo Contra o bichão, né Será que a gente já tá indo Contra o bichão Que acabou com o Dante lá Aquele primeiro chefe Não deve ser Ele tá falando de vingança Meu Deus Eu acho que é ele mesmo, velho Ô, Nero Você não Não faz sentido O Dante perdeu Todo mundo perdeu Como é que você vai voltar lá Assim Deve ser outro bicho Eu devo estar me confundindo Não, é o mesmo bicho É o mesmo lugar Gente, ele é louco Esse homem é louco Hey, douchebag Miss me? Onde está Dante? Sem corpo? Dried-up Dante Jerky? Nothin? Você veio aqui Para morrer Ele morre Ele morre Você morre Você morre, né? Eu acredito que os pais Não gostaram de você muito Porque o seu nome Suck Eu sou sem um nome Eu sou Power Absolute Bem, não é nome Eu vou ser certeza Para colocar isso No seu tombstone Você Vai sofrer E Mortar Eu vou te mostrar Deu Deu Ah, dessa vez Ele não cortou Giro Já ia falar Oh, já vou Hein Se ele cortasse Giro Igualzinho Da outra vez Oh, porcaria De boneco Gente, como é que faz Para lutar contra ele, mano? Tem que chegar lá pertinho dele? Eu vou tentar chegar pertinho dele Gente, eu vou tomar outro caçete Gente, eu vou tomar outro caçete Gente, eu vou tomar outro caçete Aqui, né? E é, tipo, para acontecer isso, né? Não pode Não, não, não Ativei o braço sem querer Morri? Eu gastei meu braço sem querer Bom, dá nada Irmão, mas não faz sentido É para eu morrer de novo, né? Só para mostrar o quanto o cara é forte Não, ele está com a vida baixa até Cara, eu só não posso ficar lá perto Continuando juntando tiro Continuando juntando tiro Espião Errou A gente vai pular para a visão do V E vai pegar a espada Vamos cortar ele Nem o Dante conseguiu, hein? O que é? Desespero... e... a morte... Não é possível lutar contra um cara desse. Minha vida já, pra gente conversar. Ah, essa merda desse cristalzinho aqui... Gente, isso aqui não pode ser real, não é pra enfrentar ele, né? Não é pra enfrentar ele, não é possível, velho. É. A gente não deu conta que o cara sentado... Quem dirá é ele disposto a lutar. Danty? Danty? Eu vi com a espada? Qual criatura está contra um rei? É aquele... o demônio? É o demônio... O demônio. Quem chegou ali, velho? Uma luz na escuridão. Nossa, a gente conseguiu um B. Um B de... bonzinho. Um B de... bunda. Tá, vamos... olhar os detalhes aqui. Ah, mano. Um B. Conclusão rápida. Ah, pelo menos a gente conseguiu assado vegetariano. Contra todas as probabilidades. Legal. Sim, continuous. Aí daí a gente ganha 1.2... duas vezes, né? Legal. Total de ovos vermelhos. Massa. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente tá de volta. Deixa um comentário aí, mano. Ultimamente não está tendo tantos assim. Eu sempre gosto de ler. Então, deixa seu comentário aí. E é isso. Deixa o like também, se for possível. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Cara, Deus tá vendo, tá? Você acompanhando só pelo recomendado do YouTube. Se inscreve no canal. Coloca o sininho lá, ativo pra todas as notificações. Seja feliz. Tamo junto demais. Tchau, tchau. E eu fui. Tchau, tchau.